Música 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 Você está bem? Sim, estou bem Ufa Que bom que não houve pânico Música Fofoqueira da Luz Música 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 Que deselegante Por favor Deve ser por isso que estão fazendo Por causa de tudo que está acontecendo Música 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 Bom dia Ponte, nós dois Ai Música Ele era um velho amigo Sinto muito, eu não havia percebido Não se preocupe, você não é o único Nervam algumas pessoas Sem mencionar as presas É, eu acho que isso também Toca Não, não quero Hum